Meu nome é Rodrigo Moreira, eu sou nutricionista e é um grande prazer compartilhar conhecimento com você. Tema de hoje, creatina. Creatina, muitas dúvidas são descritas, não na literatura, mas no conto popular. Quero dizer, será que a creatina realmente causa retenção de líquido? Será que a creatina pode ser consumida por quem não pratica atividade física? E o que é creatina? Vamos começar por isso. A creatina, então, é um composto de aminoácidos chamado, na literatura, de um composto guanidínico. E quando você tem a junção da arginina com a glicina no rim, você vai ter ainda a doação de um grupo metil no seu fígado para formar esse composto chamado creatina, o composto guanidínico. Ok? O que essa creatina tem condição de fazer por nós? Em relação à atividade física, a creatina tem a condição de elevar a capacidade em exercícios de alta intensidade e curta duração. Uma natação de 50 metros ou de 100 metros, uma corrida de 100 metros, ou esportes intermitentes, como musculação, que você faz um exercício, tem um período de recuperação, faz o exercício novamente, intermitente, ou mesmo os intermitentes correlacionados a atividades coletivas, como vôlei, como basquete, como futebol. Pensa, por exemplo, num goleiro que vai fazer uma defesa no ângulo, ele tem que ter um impulso muito grande. Um zagueiro que vai tirar aquela bola de cabeça tem que ter um impulso muito grande também. E a creatina tem a condição de proporcionar essa capacidade de elevação de intensidade em exercícios que exigem esse tipo de via energética, que são exercícios de alta intensidade e curta duração. A creatina não causa essa retenção extracelular, que compromete a qualidade de composição, que é algo patológico, bem negativo. A creatina não faz isso, pelo contrário. O benefício conquistado pela creatina em relação à hipertrofia muscular é causado pela retenção de líquido, mas intramuscular, um efeito osmótico reverso. Então a creatina tem a condição de elevação do seu estoque muscular, que nós temos, então, basicamente a grande totalidade de creatina estocada no nosso corpo, estocada no músculo, e junto com a parte de estoque muscular, você tem a hidratação celular dessas células musculares, os miócitos, muito mais significativa com a creatina. Chega-se a elevar em torno de 1,5 kg, só por conta desse aumento de estoque de creatina e de água causada. Porém, consequentemente, como ela melhora a sua capacidade física, a tendência é que você tenha uma melhora de ganho de massa muscular, mas não de forma aguda, de uma forma crônica, decorrente de você estar treinando de uma forma melhor por conta desse suplemento, que é um recurso ergogênico. Porém, muito cuidado, eu falei da natação, há evidências que mostram que você pode ter um comprometimento na sua performance da natação, porque se há um aumento de força, mas há um aumento de peso, pode ser que esse peso se torne mais negativo, comprometendo o rendimento no treinamento físico, do que esse ganho de força. Tem atividades até mesmo de salto, que há ainda dúvidas se vale a pena ter a suplementação, mas para as outras, principalmente as intermitentes, que eu não citei outra, como por exemplo as lutas, que você precisa de potência, a creatina certamente vai ser bem impactante. Porém, ao usar durante um esforço a creatina, você precisa de um período de recuperação, que se você parar, por exemplo, numa musculação, dois minutos entre uma série e outra, você consegue ressintetizar 42% da sua creatina muscular. O que eu quero dizer então? Vocês percebam que os treinos, quando são passados com mais carga, que são chamados os treinos de força, a exigência de intervalo entre cada série é maior. Porque como você precisa então da sua força máxima, a creatina é fundamental para a realização dessa capacidade, nós sabemos que há uma necessidade de um espaçamento de intervalo, de recuperação entre as séries maior. Isso é um ponto fundamental. Mas será que a gente consegue essa suplementação, ou quer dizer, o consumo da creatina apenas via suplementação, via alimentação, é possível também. Se você consumir fontes de proteína de origem animal, principalmente peixes e carne vermelha, você vai ter ali o fornecimento de creatina de forma significativa. Mas nós temos também a produção natural, chamada então de produção endógena do seu corpo. Nosso corpo tem uma capacidade média de produção de 1 grama de creatina por dia. Aí em torno de 2 gramas, que é a média de consumo via alimentação. Mas mesmo esses indivíduos que já têm por hábito um consumo significativo, mas ainda dentro dos valores de referência de proteína por dia, derivadas de proteínas de origem animal, têm um benefício de 10 a 20% após a sua suplementação. Assim, tendo condição de ainda elevar a sua capacidade de estoque muscular de creatina, proporcionando esse benefício no treinamento. Lógico que, se o indivíduo come muita carne, muito além das recomendações, se ele tem um consumo proteico bem acima das referências, não espere que a creatina te traga um resultado relevante, pois você está consumindo ela via alimentação de forma abusiva, tão quanto está consumindo proteínas de forma geral, quem sabe de forma abusiva. Já o grupo vegetariano, é o grupo certamente que mais se beneficia. As respostas esperadas são um aumento de 50% do seu estoque muscular de creatina, e isso vai trazer uma resposta de performance muito significativa. Alguns parâmetros de exame de sangue são normais darem alterado com a creatina, como é o caso da creatinina, que é um parâmetro usado para avaliação da saúde renal, porém é natural você ter a conversão da creatina em creatinina, e assim ter a sua excreção. E é natural com a suplementação, então, você ter valores mais altos de creatinina. E isso não tem correlação direta com função lesiva renal. Nós correlacionamos mais a taxa de filtração glomerular do que realmente este tipo de parâmetro, quando há suplementação de creatina, é esperado, então, ter mais eliminação de creatinina. Inclusive, há expectativa, quando há suplementação de creatina para performance, que você tenha elevação de CK, a creatina quinase, que é um marcador de lesão muscular. E por que é esperado isso? Mesmo a creatina tendo um potencial também anti-inflamatório, não tão expressivo, mas existente, a creatina vai aumentar a sua capacidade física, e consequentemente, sua lesão muscular tende a ser maior, por você estar com condição de esforço muscular durante o seu treinamento, mas expressivo também. Então, deu para entender? Você tem uma lesão muscular causada por uma performance mais significativa e induzida também por esse recurso ergogênico, que é a creatina. Recurso ergogênico é tudo que melhora o seu desempenho. Há também, como eu falei, a condição da creatina ser um recurso ergolítico, reforço. Ergolítico é quando você usa uma substância que tende a te trazer benefício, mas compromete o seu desempenho porque foi mal usado ou mal raciocinado. Eu falo novamente dos nadadores. Pode ser que o cara estando mais pesado, mesmo ele tendo mais força, ele tenha mais, ele tenha queda de tempo até atingir ali a sua distância durante a prova que ele estiver realizando, por conta de estar com mais peso e assim ter uma resistência maior na água. É importante também saber que a suplementação de creatina, ela pode ser utilizada de forma chamada de loading, né, que é o carregamento. O que isso quer dizer? Se você utilizar a creatina numa quantidade de 20 gramas, fracionando essas 20 gramas em 4 tomadas de 5 gramas por 5 a 7 dias, você vai ter o carregamento já acontecendo entre 5 a 7 dias. E o carregamento é importante porque a creatina não tem efeito agudo. Ou seja, se você tomou agora e tomou pela primeira vez, você não vai ter o efeito para daqui a pouco, que seria, por exemplo, um pré-treino não dando benefício diretamente para o treino. Ela precisa de um consumo crônico ou, se não for crônico, precisa desse consumo agudo, mas é um agudo não de um dia. Seria, então, por 5 a 7 dias, você consumir reforço 20 gramas por dia, mesmo nos dias sem treino, mesmo nos dias com treino, fracionando essas 20 gramas em 4 tomadas de 5 gramas. por exemplo, pela manhã, na hora do almoço, pela tarde, antes de dormir. Isso é chamado de fase de carregamento. Porém, depois dessa fase de carregamento, você precisa de uma fase de manutenção. Mas, dá para a gente iniciar já com a fase de manutenção. A fase de manutenção, por regra, solicita uma ingestão de 3 a 5 gramas de creatina por dia. Existem os cálculos por quilograma de peso corporal, mas essas são regras de bolso mais fáceis de vocês conseguirem gravar. E, assim, você precisaria de um prazo de aproximadamente 20 a 30 dias, com essa dose de 3 a 5 gramas por dia, para ter esse estoque de creatina completo. Então, a diferença entre iniciar com a saturação ou iniciar com a manutenção, é o tempo de demora para atingir a resposta do benefício causado pela suplementação de creatina. Saturação de 5 a 7 dias, só que você precisa de uma dose maior. E, a fase de manutenção, que pode ser utilizada desde o princípio, você vai demorar de 20 a 30 dias. Mas, reforço, se você começar com a saturação, precisa manter com a manutenção. A creatina em estudos de, estudos laboratoriais, na literatura científica, é muito difícil você ter um exame chamado de washout, chamado de crossover, desculpa. É assim, em evidências científicas, é muito interessante quando você compara o mesmo grupo, sendo esse grupo o suplementado em um momento, e sendo esse grupo não suplementado, para verificar se não há variáveis entre esses mesmos participantes. A gente chama isso de crossover, quando você tem, num estudo, um grupo que está utilizando a substância e o outro o placebo, e aí depois, esse que era placebo, ele vira um indivíduo que está usando substância e o que estava usando vira placebo. E aí a gente tem esse crossover. Só que você precisa de um tempo de washout, que a gente chama, que é de depuração, de eliminação de creatina. E nós não temos certeza qual que é o tempo de intervalo que você precisa de espaçamento para que você tenha a eliminação e não tenha, assim, esse viés, que seria vestígios, traços da última suplementação de creatina, podendo comprometer o resultado deste estudo. Porém, assim, é um ponto importante de ser comentado, porque a creatina, primeiro que ela não precisa ser mantida por todo o ano, porque nós sabemos que ela se mantém significativa mesmo em dias sem suplementação, quando você fez a correta suplementação mesmo anteriormente, ok? A creatina, de qualquer maneira, se você manter ela de forma crônica, ela não traz complicação renal, então há evidências de uso crônico de doses altas de creatina somada até a doses altas de proteína por dia, não trazendo comprometimento renal e assim fica uma informação de que a creatina é um suplemento realmente relevante a ser utilizado pela grande maioria. Há evidências trazendo também pontos positivos para patologias, então principalmente complicações neurológicas, a creatina pode ser positiva até mesmo para controle de depressão, tem algumas evidências trazendo até para a parte de doenças pulmonares, obstrutivas crônicas que enfim, ela tem benefícios que vão além dessa condição de performance, mas em patologia principalmente no que a gente chama de sarcopenia, que é uma pessoa que normalmente pela idade já tem uma perda muito grande de massa muscular e aí precisa ter esse cuidado e a creatina é efetiva para trazer benefício para esse quadro. espero que essas informações ajudem vocês a saberem um pouco mais sobre a creatina nunca essas explicações tem como objetivo passar condições de prescrição já são só orientações e informações compartilhadas e quero dizer que estou muito feliz também por todos estarem acompanhando o nosso canal o número de inscritos vem aumentando o número de curtidas de comentários de visualizações e isso certamente é um ponto que nos mantém motivados a fazer mais por vocês então por favor não deixem de dar o seu apoio deixe sua curtida aqui deixe seu comentário compartilhe se possível esse vídeo e nos vemos numa próxima muito obrigado valeu tchau tchau